Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. Estamos no ar mais uma vez com a Rádio da Costureira, o podcast mais querido, mais amado por quem costura, por quem trabalha com isso e faz a moda do seu jeito, com as próprias mãos. E no episódio de hoje nós vamos falar especificamente disso, de quem faz todas as próprias roupas, o chamado armário cápsula, que na versão da costureira não tem nenhuma roupa comprada ou quase nenhuma roupa comprada na loja, porque a gente faz tudo, é tudo feito por nós, do corte à costura, da modelagem ao uso. Mas e agora, me diga, você, você sabe o que é um armário cápsula? Já ouviu falar disso? Que trem que é esse? Bom, para conversar com a gente sobre isso, nós temos uma convidada costureira, designer de moda, modelista e dona de um canal no YouTube com várias roupas lindas. Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Célia Ávila! E aí, Fernanda, tudo bem? Primeiro, quero agradecer a você e a Máximos Tecidos por esse convite de estar participando aqui do podcast da Rádio da Costureira. Fico muito honrada com o convite. Ah, imagina! A gente que está feliz por poder receber você aqui com a gente e com esse assunto tão diferentão, né? Armário cápsula. A gente ouve assim e pensa que é o quê? Não sei, um bicho, um curso online, qualquer coisa, menos armário cápsula. Que trem é esse? E eu acho que vai ser um assunto muito legal da gente conversar no podcast de hoje. Mas antes, para que a gente possa te conhecer melhor, ouvir um pouco da sua história, conta aí para a gente mais ou menos como foi que você ingressou nesse mundo das costuras, como foi que você chegou até aqui, como você sabe tudo isso aí que você vai dividir com a gente hoje. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, para mim começou como um hobby. Eu trabalhava, tinha uma colega minha que ela mesma fazia as roupas dela, né? Porque usava muito tubinho de linho. Nem é difícil de costurar, né? Tubinho de linho. É. Aí ela chegava, sempre com aqueles vestidos, eu perguntava quem era costureira. Eu gostava muito de mandar fazer roupa. Aí ela falava que ela mesma costurava. Aí um dia eu falei, ah não, se você costura, eu também posso aprender. Aí eu fiquei na minha cabeça que eu queria aprender a costurar. Entrei num curso de uma senhora que era costureira e que ensinava, né? Aí ele fui quebrando a minha cabeça. Sim, a gente quebra bastante. Aí eu fiz, a senhora, ela parou de dar o curso, aí parei na metade. Aí onde eu trabalhava, eu contando o cara, eu até rio assim muito, que eu falava, ah, aprendi a costurar e tal, mas a mulher parou no meio do curso e tal. Aí um colega meu sempre brincava. Porque eu sou mineira, né, Fernanda? Aham, aquele sustarzinho. Essa mineira de meio corte. Que expressão besta. Aí eu não parei no meio corte. Aí continuei trabalhando e depois que eu tive o meu filho, que eu parei de trabalhar fora, decidi trabalhar, ficar em casa. Mas assim, eu não gostava de não trabalhar, eu queria ter alguma coisa. Aí eu falei assim, então vou me profissionalizar nessa área, que é uma coisa que eu gosto de fazer. A costura é uma possibilidade, né, pra isso. Eu ouço sempre, eu acho o máximo isso, que é uma profissão que dá essa possibilidade pra muitas mulheres. A gente faz da nossa vida a parte que a gente quer ali com a família, com a criação dos filhos, ver os filhos crescendo. E ainda pode trabalhar, se realizar, ter o próprio dinheiro. Ah, eu pago o pau pra essa profissão. É, porque foi uma forma que eu encontrei de cuidar do meu filho em casa, sem ter que deixá-lo na creche, né, senão eu ia ter que botar ele na creche, arrumar alguém pra cuidar dele. E isso eu não queria. E, falei, e trabalhar, que eu também não queria deixar de trabalhar, ter meu próprio dinheiro, né. A mulherada quer as duas coisas. É difícil, mas a gente consegue, né. Sim, a gente consegue. Aí fui especializar, fui fazer curso de modelagem, fiz curso de modelagem industrial, fui praticar a costura, né, aquilo que eu já tinha aprendido, pegar novas técnicas. Aí, com o tempo, surgiu a vontade de fazer um curso superior. Aí, é como aqui tem o curso de design de moda. Tu é da onde? Olha eu querendo saber. Hã? Tu é da onde? Que aqui a gente quer saber a localização da criatura. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo. Ah, sim. Então, aqui tem o curso de faculdade, com o curso de design de moda. Falei, ah, eu vou fazer. É isso aí. Aí, eu fiz o curso, né, me formei. E hoje eu tô vivendo, assim, uma coisa que eu gostava, que era o meu sonho quando eu tava cursando a faculdade de design de moda, eu quero ver as pessoas usando as minhas peças, né? Porque quando a gente costura, você fica super satisfeito quando você vê uma cliente sua, linda e maravilhosa, usando uma peça que você fez, né? E quando a gente também tá na parte da criação, a gente fica super feliz de ter alguém, pessoas usando aquilo que você criou, aquilo que você fez, né? E hoje eu tô, de tabela, eu tô, assim, vivendo esse momento, né? Porque eu crio as minhas peças, eu faço minha modelagem, só que eu não confecciono as peças. Eu coloco tudo na minha loja de moldes que tem no meu site. Aí, pessoas, assim, não só do Brasil, mas de vários outros países que compram comigo os meus moldes, aí eu vejo, assim, todo mundo usando as minhas peças. Então, isso pra mim tem sido, assim, uma realização nessa área também. Sim, é mais um benefício aí da costura. O olho da gente brilha, né? Quando a gente vê a pessoa feliz usando. É algo que nunca para só na gente. É aquele tipo de serviço que se completa no outro. A alegria do outro é o final do trabalho que a gente faz. Ah, é muito gostoso mesmo. É, e tudo tem um começo, né? Porque, às vezes, a pessoa, muitas pessoas, muitas minhas seguidoras falam sobre o curso de design de moda, essas coisas, assim, como é que começa? Eu comecei costurando, aprendendo sozinha, fazendo um cursinho aqui, fazendo um curso ali, cheguei na faculdade, me especializei. Mas, assim, como é que vai começar? É metendo a cara e não tendo medo, né? Porque tem muita gente que tem medo de tecido, tem medo de cortar. É. E que não pode ter medo, né? A pessoa tem que começar do jeito que sabe e não ter medo. Interessante a sua história que o ponto de partida da costura na sua vida já começou ali da fase adulta, né? Porque, geralmente, as pessoas chegam aqui contando com a gente, para a gente, as convidadas, falando Ah, porque eu era criança, minha avó, minha tia costureira, não sei o quê. E você já começou com uma amiga no trabalho. Então, você já tinha a sua vida adulta e conheceu a costura e se interessou de fazer dali por diante. Olha, que legal! É, não tem essa de roupinha de boneca, eu nunca fiz. A paixão começou quando a boneca era você, né? A paixão por costura começou e você já era a boneca que ia vestir. Eu gastava, Fernanda, olha, tem pessoal aí que está começando, que às vezes acha que demora. Eu gastava dois finais de semana para fazer uma saia reta, viu, gente? Então, olha, nosso tempo foi isso. E depois desemboca, menina. A gente senta e faz a roupa e a costura fica bonita, porque é prática, né? Foi o que você falou, tem que ir praticar, praticar, praticar. E depois a gente vai começando a costurar peças mais elaboradas, que dão para a gente a possibilidade de praticar mais um pouquinho. Quem ensina a gente a costurar é a própria costura. É costurando que se costura. O meu lema é esse assim, olha, é desmanchando que se aprende. Costurou errado, desmancha, faz de novo, minha filha, que você vai aprender. Não se preocupa não, eu fui assim. É verdade. É isso aí. Ai, que legal conhecer a sua história, Célia. Muito bacana. Mas agora sim, entrando para a nossa pauta, que raio de negócio é esse de armário cápsula? Vamos lá. É um guarda-roupa que tem que funcionalidade? Se a gente fosse definir o que é isso, que conceito é esse, o que seria um armário cápsula? Bom, isso é um tema que está bem em moda agora, né? Se você quer ser uma pessoa antenada, você fala do armário cápsula. Quem é o armário cápsula? Você quer pagar de tendência, de moderna. É uma técnica de pessoa escolher a quantidade limitada de peças no armário para cada estação. Então, aquela questão de muita peça, muita coisa no seu guarda-roupa, é o oposto do armário cápsula. Você vai ter uma quantidade limitada de peças, peças básicas e peças que se combinem uma com a outra. Para cada estação você ter esse armário cápsula. Não é um armário cápsula para o ano inteiro, mas para cada estação, né? E ali você poder, com aquelas peças que você montar, que você escolher para esse armário cápsula, você conseguir sobreviver à estação. E de forma organizada. Eu acho que se eu fosse assim, definir o armário cápsula numa palavra só, na minha opinião seria organização. Está organizado, você sabe o que tem para usar, você sabe o que não tem, e você vai tirar o melhor proveito disso, até porque não é muita peça. Mas as peças são estratégicas. É como se você parasse para pensar no que veste, no que compra, e não é nada desordenado. Eu acho que é isso também que faz tanto sucesso, né? Do conceito do armário cápsula. Esse poder que a pessoa tem de gestão, da própria vida, do que vai vestir, do dinheiro que vai gastar. Porque, poxa, a gente trabalha 30 dias no mês, aí vai comprar uma roupinha, aí a roupa que a gente compra não combina com as outras, que a gente já gastou dinheiro comprando também. Então, assim, no final das contas, quem é que manda no meu dinheiro? Sou eu que mando no meu dinheiro? Ou é o Fast Fast que manda no meu dinheiro? Porque quem trabalha sou eu, né? É uma questão de conscientização, de autoconhecimento também, né? É um exercício difícil. Para quem não está acostumado a fazer, ele é um exercício difícil. Mas eu acho que vale a pena fazer. Não se, por exemplo, a pessoa não quer, na íntegra, né? Aquela questão do armário cápsula. Mas a essência dele já é uma boa coisa, assim, para a gente colocar em prática. Principalmente a gente que costura. E que tem facilidade, né? Da gente mesmo fazer as nossas peças. Chega ali, vê um tecido lindo, está num preço bom e já quer comprar. A gente não quer nem saber se aquilo vai combinar com o que já tem em casa. A gente quer porque achou bonito, né? Verdade. Aí vai acumulando aquela quantidade de peças que, às vezes, depois não tem como nem estar usando. Pois é. A costureira faz isso? Compra tecido que nunca usa? Não! A costureira, não! Imagina aquela filha de tecido, aquele armário cheio de tecido ali. Aquele tanto de estampa que não combina nada com nada. Costureira faz isso? Eu não sei disso, não. A gente faz e não é pouco, né? É. A gente não pode ver um tecido bonito e barato que a gente já traz para casa. Pois é. Bonito e barato, então, né, Fernanda? E pronto, acabou. Compra tudo. Ai, meu Deus. Fica tudo encalhado. Depois passa a estação. Aí depois, quando a gente cisma de costurar, não acha a linha daquela cor, porque aquele tecido, aquela cor não está mais na moda, a cor daquele tecido. Aí você não acha a linha, não acha o aviamento que combina. Ah, desgraça! É isso aí. Enfim, então, esse é o conceito, né, do armário cápsula, mas sempre surgem ali algumas dúvidas. Eu acho que a principal delas é quantas roupas, quantas peças. Eu acho que tem um, o pessoal diz que é uma média de 30 e poucos, né, mas tem gente que faz o armário cápsula aí com 70 peças. Aí eu fico um pouco na dúvida de que quantidade é essa, de peças. É, porque existem, assim, sugestões, né, de 15, 30, 45, 50 peças, mas, assim, quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, gente, eu vou ter um armário todinho só com 15 peças? Não, mas é pra cada estação. Então, 15, 30 peças pra cada estação, não pra sua vida inteira, né, então é até mais tranquilo, assim, depois que eu fui, não, pra cada estação e tal, mais tranquilo. Você sabendo coordenar aquelas peças, você vai conseguir viver bem aqueles três meses, por exemplo, do verão, com aquelas 15, 15, 30 peças. Se você for pensar bem, 30 peças, não é tão pouco assim, porque... É, mas 15 eu achei, 15 eu achei pouco. Falei, 15? Mas aí eu parei pra pensar, será que se eu fosse contar as peças que eu realmente uso, porque foi aquilo que você falou, um exercício, né, se eu fosse parar pra pensar nas peças que eu usei, não sei, nos últimos três meses, né, que cada estação dura três meses. Eu acho que seriam as mesmas, acho que se der 15 é muito mesmo. É, por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, normalmente, quem trabalha fora, né, bota uma calça jeans ou uma saia jeans, normalmente as pessoas variam muito as blusas mesmo, né, ou uma calça preta, uma saia preta, pra trabalho, normalmente as pessoas fazem assim. E aí você vai deixar... Ai, mas eu não gosto disso, não. Eu queria parar, mas eu queria parar de fazer isso. Inclusive, no meu canal tem até um vídeo que eu falei isso, que eu queria parar de usar calça jeans, porque a calça jeans me obriga a só trocar a blusa. É. E eu fico aqui todo dia igual. E aí a gente acaba nessa, né, a gente tá sempre com as mesmas roupas e o armário cheio de roupa. É. Por que a gente faz isso, né? Eu também caio nessa. Falei assim, gente, tipo assim, a gente faz muita roupa bonita e tal, e a gente tem aquela questão do apego, né, não, essa aqui deixa pra uma ocasião especial. E tá sempre ali esperando uma ocasião especial. E acaba usando. E no dia a dia a gente... Ó, ocasião especial, morreu, põe dentro do caixão. Ela gostava tanto desse vestido aqui. Vai morrer com ele, vamos enterrar. Ai, que horror. Então, assim, a questão do armário cápsula, ele também nos leva essa consciência, assim, de você usar o que você tem, né, de você não ter coisas no seu armário que você não vai usar, né. Então, por exemplo, eu tenho muita roupa, aí vou guardando, essa aqui não, não, deixa essa aqui no final de semana, deixa essa aqui. E com a questão da coordenação das festas, você consegue fazer looks com aquelas mesmas festas durante a semana e por um final de semana, se você quer sair, né. E claro que também, né, roupas de festa, essas coisas assim, já um pouquinho, abre um pouquinho de exceção na hora do armário cápsula, então... Ai, era isso que eu queria te perguntar. Esse tipo de roupa, tipo roupa de academia, não entra na conta, né. É, roupa de academia pra academia, roupa de festa que eu uso uma vez na vida ou outra na morte. Essas daí... Essa não conta. Então é roupa, assim, pra você, pro seu dia a dia mesmo, né. Roupa pra você ir pra academia, roupa de você ficar em casa. Não vai entrar no seu armário cápsula. Aquelas roupas que a gente usa, assim, que já estão todas desveiçadas. Ai, eu não faço isso. Imagina. Agora, a gente, engraçado, você falou assim, eu lembrei. Eu lembro muito a gente que costura, que é costureira. Você faz roupas lindíssimas, né. A você mesma, a sua cliente, chega aí, como é que você tá no seu local de trabalho pra receber? Só no trapo. Então, minha gente, vamos fazer um armário cápsula pra gente trabalhar. Por que que tu acha que eu quero fazer um trem desse? Por que você acha que eu tô de olho nesse bendito desse armário cápsula toda vez que eu entro no Pinterest? Eu fico olhando lá as opções de combinações. Fico assim, meu Deus, eu preciso de um treco desse pra eu parar de vestir essas mesmas roupas todos os dias. E, assim, às vezes, ó, veja bem se não é. Vamos ver se só eu que sou a única louca. Eu acordo de manhã, a gente lava o rosto, né, passa aqueles creminho no rosto, o protetor solar, e eu penso assim, ah, agora eu poderia fazer uma maquiagem, uma maquiagem basiquinha pra ficar bonitinha, arrumadinha o dia todo. Mas aí eu olho pra minha roupa, minha roupa tá tão desbagunçada que é um short qualquer que eu peguei aqui, uma camiseta que é sempre branca, preta ou cinza, branca ou preta. Eu tô de cinza hoje, pra você ver. Olha, eu não tô mentindo, tô aqui com a camiseta de malha cinza. Aí eu penso, ah, não vou nem me maquiar, não ponho nenhum brinco na orelha. E passa o dia inteiro, assim, belíssima, só que não. É. Mas se eu tivesse, assim, o armário cápsula, nem que fosse, sei lá, uma pantacor preta e uma blusinha lisa que eu pudesse colocar, não sei, nude, não sei, alguma coisa assim, eu já estaria, assim, animada pra eu fazer todas as outras coisas. Aí põe um blushzinho, batom na boca. Ai, gente, a gente precisa disso. E eu acho que o armário cápsula pode ser esse pontapé. Porque, por mais que a gente esteja falando aqui roupa, 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 ele tem todo um princípio que coloca esse tipo de atividade de exercício na nossa vida que traz autoestima, autoconfiança, faz a gente pensar na gente, se cuidar. E, no final das contas, gente, tudo começa na roupa, mas não é só a roupa, é o que envolve essa questão. Eu acho que esse é o grande lance do armário cápsula. Mas aí, voltando, roupa fitness não entra, né? Nem roupa de casa. Nem roupa de casa, não. Roupa de dormir também não entra. Pijama, nada disso entra. Mas a gente poderia usar o armário cápsula em casa, já que costureira trabalha em casa. É, porque a gente trabalha em casa. Então, a gente acha que trabalha em casa, pode, do jeito que acordar, costurar, e só ir dormir meia-noite, uma hora da manhã, que costureira trabalha mais do que todo mundo. Deus me livre! É verdade. Mas, assim, é uma questão de consciência, de exercício, de conscientização, da gente entender também que nós precisamos passar uma imagem para nossos clientes, né? De organização, de arrumação, de estar bem para atender o seu cliente, né? Para que você seja inspiração para ela também. Você não seja só aquela mão de obra maravilhosa, que a pessoa faz questão de ter o seu trabalho. Mas que você também possa inspirá-la, né? Então, para começar, é o que você falou. A gente tem que... Eu estou fazendo esse exercício. Eu me levanto, vou me arrumar, eu já faço a maquiagem, já coloco uma roupinha mais arrumadinha. Eu trabalho desde casa, eu só saio para buscar meu filho na escola e voltar. Mas, assim, a gente... É, olha, isso é verdade. Às vezes a gente precisa ir ali, né? Tem que já estar engatilhando a roupa já pronta. Ficar trocando de roupa para receber um carteiro que vai entregar o nosso tecido na porta. Às vezes eu faço isso. Eu estou toda esculachada aqui para eu poder receber alguém na porta aqui do prédio. Eu tenho que... Ah, eu pedi em troca de roupa. Aí depois eu ponho a roupa de novo. Teve um dia uma situação engraçada aqui para as meninas rirem. Teve um dia que eu, trabalhando aqui, muito quente, né? Eu coloco uma roupinha fresquinha para trabalhar. Tá, tá, tá. Aí chega uma cliente. Meu Deus, chegou a cliente. Chega a correr, trocar, colocar um vestido. Peguei um vestidinho assim, desses soltinhos, assim, pum, vestir, recebi a cliente e tal. Foi embora. Na hora que a mulher foi embora, a cliente foi embora. Eu olhei e meu vestido estava do lado avesso. Então, se a gente já fosse mais atenta, né? Ficasse mais bonitinha. Para a gente mesmo, até para nós. A gente... Você sabe quando você se arruma? Porque essa questão de você trabalhar em casa, a nossa mente, ela funciona de um jeito. Então, se você se arruma... Não, eu estou indo para o meu trabalho. A sua empoderação, né? A sua autoestima, seu... Sei lá, parece que você se sente mais... Como é que eu vou falar? Mais autora, assim, da sua própria vida. Mais independente. Uma coisa, assim, mais profissional, né? Mas vamos voltar para o armário cápsico. Acho que eu estou saindo, hein? Imagina! Esse é o assunto que a gente quer falar. Porque por mais que comece lá no armário, termina na gente. É a gente vestindo roupa. É a gente fazendo roupa. É a gente vendendo roupa. Não é sobre roupa. É sobre gente, no final das contas, né? Mas essa contagem aí de peças, acho que até 15 seria bom para mim. Se eu tivesse 15 roupas estratégicas para usar hoje, por mais que eu ache que 15, né? De início, seja um número pequeno, seria melhor do que eu já tenho hoje. Que são calça jeans para ir ali no mercado comprar uma coisa. Ou então comprar um aviamento, um zíper que faltou, um botão. E claro, essas roupas maravilhosas que eu uso em casa, até 15, até apenas 15 peças, já seria melhor do que eu tenho hoje. Então a gente tem que começar pelo começo mesmo, né? É porque na verdade são 15 peças coordenáveis. Que a gente consegue fazer 30 até 40 looks com essas peças, né? Então é por isso que antes de comprar a peça, a gente já tem que ter essa consciência. A coisa começa no início, né? Não, eu vou comprar essa peça aqui. Ela vai coordenar com qual peça? Ela vai coordenar com... Eu tenho alguma coisa que combina com isso? Eu vou chegar lá em casa, vai ficar uma peça entulhada lá. Até eu poder fazer uma outra peça para usar com isso. A gente, como eu, que amo a estampa, cai muito nesse erro, né? Sim. Você vai dar uma saia maravilhosa, eu vou levar. Chega aqui em casa, eu estou cheia de bolsas estampadas, que não tem nada a ver com aquela saia. Estampa que não bate com estampa. Estampa com estampa já é difícil de combinar. Quando as estampas não se casam, então nunca usa. Porque a de cima nunca combina com a peça de baixo. É, porque a gente, assim, então, assim, tudo parte de uma consciência desde o início. Quando você vai fazer a sua compra de peça, você já ir pensando nessa questão, né? Não, isso aqui eu vou ter para combinar com isso. A não ser que seja um vestido, né? Você vai fazer aquele vestido aí, peça única não tem problema. Mas vamos lá. Tá, então aí, vamos pensar. Já que o lance do armário cápsula é fazer esse exercício de consciência, Por onde que a gente começa? Eu acho, geralmente, eu pesquisei sobre o assunto, né? E o pessoal sempre nos recomenda abrir o guarda-roupa que a gente tem hoje e desatulhar as coisas que a gente não usa, né? Geralmente, a pessoa começa por aí. Mas eu acredito que antes de desatulhar uma peça que eu tenha, que eu não uso, às vezes aquela estampa linda, mas que não combina com nada, eu tenho que refletir a respeito do meu estilo também, né? O que eu gosto de vestir, o que é estratégico, às vezes, para combinar com a minha fase de vida. Por exemplo, quando a gente não tem filho, o nosso guarda-roupa é uma coisa. Quando a gente tem filho, aí é outra coisa, porque a gente já usa menos salto, a vida é mais corrida, tudo exige uma praticidade maior. Então, assim, a gente tem que analisar esse tipo de coisa e que estilo que a gente quer ter. E aí é pesquisa, né, Célia? Ver esse negócio de, ah, eu sou moderna, eu sou romântica, eu sou sensual, eu sou essas coisas, né? Acho que a pessoa tem que definir isso primeiro, né? É, eu acho assim, você pegar... Eu tô pra começo, deixa eu dar um tempinho aqui que eu vou começar o meu armário caso. Eu vou pegar tudo... 2019, projeto de ano novo. Vai ser, minha filha, porque eu vou pegar as peças e vou colocar, vou pendurar aqui no lugar que eu possa ver todas e ali eu vou selecionando quais que eu realmente vou continuar usando, porque tem peças que a gente vai guardando, mas, assim, eu sempre vejo assim, se já tem seis meses que eu não uso essa peça, eu não vou usar mais essa peça. Então, essas a gente já vai descartando. Agora, tem aquelas peças que a gente não quer se descartar, tem sentimento por aquilo, né? Ah, eu, por exemplo, eu tenho o meu vestido que eu usei na minha formatura, um vestido que eu posso usar, foi na colação do grau, um vestido que eu posso usar mais vezes, mas tá lá guardado porque ele é longo. Vou pegar essa peça, vou dar uma reformada nela, o que é que eu vou fazer? Vou cortar, vou deixar ele mais mídia, assim, pra eu poder usar, entendeu? Então, tem que ver essas peças que a gente consegue fazer uma reforma nela, tá? Pra aproveitar. E aquelas que você vê que você... Não, já tem seis meses que eu... Não, não tem jeito, gente. Só fica ocupando espaço no armário. Esses dias eu falei assim, eu tô precisando de um armário de dez portas, mas depois que surgiu esse assunto aí do armário capta, eu não tô precisando de armário de dez portas. Tá precisando de fazer umas doações. É, fazer umas doações aqui nesse armário. E é isso, fazer a... Primeiro a gente separa o que quer e o que não quer. Aquilo que vai, que ficou, aí você vai passar por essa parte do autoconhecimento, de ver seu estilo. Ah, mas eu não sei qual que é o meu estilo. Então você vai pra internet, vai pro... Você fala pro Pinterest, eu só falo pro Pinterest, eu falo errado. Tá tudo certo, é o mesmo aplicativo. É igual, é igual, é a mesma coisa. É aquele vermelhinho. Você vai pegando imagens, assim, você vai se inspirando, ó, eu, essa pessoa que tá com esse look, é um estilo que eu gostaria de usar. Aí você vai salvando uma faixinha, como eu, como eu, como eu quero ser, como crescer. Meu sonho. Aí você vai criando aquilo e vai pegando no seu armário peças que tenham aquele estilo. E às vezes a gente vai comprando, vai fazendo coisas assim que não... Não é nem que não tem nada a ver com o seu estilo. Porque o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando um pouco o gosto, né? Sim. Sabe o que umas pessoas recomendam também? É que a gente crie uma pasta lá, juntando o que a gente não quer. Sabe? Eu não sei se isso pode confundir ou ajudar a pessoa, não sei. Mas fica aí também a dica, talvez, se a pessoa testar e curtir, a pessoa fala assim, não, isso aqui eu não gostei. Por exemplo, eu colocaria várias coisinhas, assim, muito romantiquinhas, muito menininha, saia rodadinha. Eu não quero vestir isso. Eu olho, eu acho bonitinho. Acho bonito, mas não pra mim. Eu sei que eu não gosto daquilo. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o nosso estilo a partir do que a gente gosta. Então, talvez seja um lance legal entender o nosso estilo a partir do que a gente não gosta. Porque aí cria ali um monte de imagem que a gente sabe que a gente não quer. Fica aí uma dica, né? Pra gente testar e talvez, a partir disso, se conhecer um pouco melhor. Não é todo mundo que tem oportunidade, por exemplo, de pagar uma profissional que vai fazer essa consultoria pra você. Tem profissionais que a gente contrata pra fazer isso. Personal, stylist. Mas a internet hoje, né? Tem muitas meninas que tem canal no YouTube, que tem sites que são personal sites e que dão essas dicas. A gente consegue se ajudar a conquistar as informações. Sim, é. Se você não tiver a oportunidade de pagar por isso, faça o exercício de pesquisa. É também um momento bom, né? Que a gente pensa na gente. A gente se gosta, se cuida. É uma atividade gostosa pra mente. Uma coisa legal também, hoje a gente tem essa facilidade, que é a fotografia, né? Todo mundo tem um celular que tira uma foto. Todo mundo, assim, a grande maioria, né? Você tá com aquela peça, bate uma foto sua, depois você analisa, você se gostou. Você gostou de se ver com aquela roupa? Eu, por exemplo. Que boa ideia. Eu tenho uma roupa que eu amava a roupa, assim, gostava. Mas eu tirei a foto, eu vi que eu fiquei... Eu não gostei de mim com aquela roupa, entendeu? É mesmo? Nossa, que sensacional. Eu preciso tirar fotos. Que ideia boa. Porque, né, Fernanda, você... Eu não, gente, eu não fico bem... Aí eu falo com meu marido, não, porque você não falou que essa roupa tava horrorosa em mim. Porque tá tudo lindo, sempre. Já boto logo a culpa nele, né? Porque você não falou que eu tava horrorosa com essa roupa. Mas eu acho que um exercício legal é isso, né? A gente tá... Será que combina mesmo comigo? Porque você gosta, mas será que combina com você, com a sua pessoa, com o seu tipo de corpo, com a sua altura? Verdade. É uma coisa legal de fazer. Uma outra coisa também é definir as cores, né? Quais são as cores que eu... Ah, eu uso muito amarelo. Então, poxa, amarelo é uma cor que eu gosto, é uma cor que fica bem em mim. Eu, por exemplo, eu não uso lilás. Eu não gosto de lilás. Eu também não gosto de lilás. Olha, é verdade. Eu também não gosto de lilás. Que coisa louca. É a única cor que eu olho torcida. Todas as outras eu curto, mas eu não gosto de lilás. E tá na moda, né, lilás? É o que eu ia acabar de falar. E tá super em alto o lilás, né? O lavanda, então... Aí eu falei... Esses dias minha cunhada querendo um vestido que ela vai ser madrinha, eu falei... Oi, Ivana. Tá super em alto o lilás. O lavanda. Agora estão chamando de lavanda, né? É, porque muda o nome, mas é tudo a mesma cor, gente. É nude. Era beige antigamente. Aí ela... É lindo, mas eu não gosto de lilás. Eu acho que me deixa amarela. Lilás, eu fico amarela, verde. Minha pele muda de cor. Parece que eu fico estranha. Não sei explicar. Eu acho. É aquele processo de tom, de cores, né? Que a gente vai... As pessoas ensinam. É colocar o lencinho assim na frente. Você vai vendo se aquela cor dá pro seu tom de pele. Mas isso aí é uma técnica que eu já tentei fazer e não consegui. Mas assim, é coisa assim, que no próprio dia a dia mesmo, você vê que aquela... Ah, eu não gosto de lilás. Então, é uma peça lilás. Dá licença. Você custou olho e dá caro. Então, quem me deu você é uma pessoa que eu amo muito, mas não dá. Tô te segurando aqui só por consideração. Não tem essa coisa. Fazendo essa questão das cores, as cores que você mais gosta. E também não tem disso, né? Eu gosto do lilás e eu gosto de uma cor que não tem nada... Ó, o amarelo, uma cor... Apesar de que amarelo, vermelho, verde, rosa... Uma cor contrária aí que não vai combinar nada com o amarelo. Então, é sempre a gente procurar na cartela de cores as cores que combinam entre si, né? Que dá pra usar. E é muito fácil você ter essa cartela de cores. Você entra no Google, digita círculo cromático, aí ali a gente dá quais são as combinações, tudo. Na Max, a gente tem também o círculo físico, né? De papel, que a pessoa também tem ali sempre a mão, inclusive pra mostrar pra cliente sem precisar ligar o celular, sem precisar ligar o aplicativo, sem precisar ligar o computador. Você já puxa o círculo da gaveta e mostra pra pessoa também. É uma ferramenta super útil, né? É maravilhoso esse círculo cromático. E você tendo isso, você consegue pegar naquilo que você tem as cores que vão se combinar, né? E outra coisa também, a gente... Porque essa questão do armário cápsula, eu não gosto, assim, de muita ditadura, de muita... De ser tudo assim, muito tem que ser assim. Porque cada um tem... Verdade, é. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais básica. Agora tem a pessoa que não é básica, ela gosta de cor, ela gosta de babada, ela gosta de estampa. E o conceito mais, assim, na essência do armário cápsula é você manter um armário, assim, em peças mais clássicas, mais básicas, de forma mais básica. Mas aí não é o estilo da pessoa. É, a pessoa não é muito neutra. Vai ficar aí inventando uma neutralidade que não tem. Tem gente que gosta de cabelo cacheado pra cima, aquela mola dos 80. Eu já... O meu estilo já é um estilo mais clima. Tem gente que gosta daquela coisa colorida, anos 80, cabelo cacheado pra cima, ombreira lá em cima. Mas eu acho que, assim, a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Você manter no seu armário as peças mais clássicas, porque também, pra não ficar só aquela coisa muito fantasia, muito colorida, muito enfeitada, né? E você conseguir, eu acho, assim, o bacana, você vai ser a pessoa conseguir equilibrar a combinação, né? Dessas peças mais neutras, mais clássicas, que todo mundo tem, tem que ter, entre aspas, no guarda-roupa. É, um branco, um preto. Porque é do seu próprio estilo, né? Sim. Inclusive, quando eu pesquisei sobre armário cápsula, eles colocam, assim, nas matérias, alguns exemplos. Um amontoado de peças, 30 peças, que se multiplicam em 60 looks, às vezes, e todas, assim, muito neutras. Preto, branco, e eu entendo isso. Mas, por exemplo, eu não vi nenhum armário cápsula coloridaço. E, às vezes, quando a pessoa é colorida, né? Não tem, entendeu? E a pessoa tem que colorir a coisa dela. Por mais que ela tenha, não sei, uma camisa branca e uma calça preta, porque é versátil, se ela gosta de cor, tem que comprar amarelo, vermelho, estampado, florido, mistura tudo. Mas, tenta fazer a cartela de cor, que é muito colorida, combinar, né? E, é, para eu se preocupar naquela questão de ter peças coloridas que vão se combinar, né? Que vão combinar entre si. E, também, a pessoa trabalha. Vamos supor que a gente trabalha fora, né? Ela vai colocar aquela peça colorida, que a pessoa está astral, está sempre animada, gosta de cor e quer nem saber. Então, ela vai conseguir combinar aquilo com a peça mais clássica, aí vai dar uma quebrada no clássico e também vai dar uma quebrada naquela coisa tão alta astral, tão casual, né? Que a roupa estampada é. E eu gosto, eu gosto dessa mistura, eu acho que fica lindo. É a coisa pensada, né, Célia? A pessoa parou para pensar. Olha, eu sou divertida, sou colorida, sou animada, mas eu preciso juntar as coisas de maneira que funcione. Aí ela para para pensar, consegue colocar o estilo e ter essa sensação que você falou depois aí na foto de se ver e falar gostei ou então não, não gostei e fazer a coisa acontecer conforme ela quer. É a gestão da própria vida, do que compra, do que veste, de como está a sua imagem e eu acho que o caminho é esse, né? A gente começa ali desapegando de algumas peças, recapitulando, né? Ver o nosso estilo, o que a gente pode fazer, pensa nas cores. Eu acho que também é legal, o pessoal recomenda muito, é uma dica, que a pessoa escreva no papel que tipo de atividade ela faz mais. se ela vai para eventos culturais e a que hora, como que é o trabalho dela, o que ela faz no trabalho dela, se é um trabalho que exige mais o uso do corpo ou menos, se ela trabalha sentada e que a pessoa anote mais ou menos isso. Quando eu saio, eu vou para onde? É para um restaurante? Porque a roupa que a gente sai para determinado lugar é diferente da que você vai no cinema. Como é que eu me visto para as atividades que eu mais faço? E às vezes a gente esquece de se ligar nisso. Então é um exercício legal escrever. É, tem que ver qual é o seu estilo de vida, o que você faz e o que você trabalha. No caso aqui, como a gente está falando para as costureiras, mas no geral é isso. A pessoa tem que ver se você vai à igreja. No final de semana você vai à igreja. Durante o dia, no final de semana você sai com seu filho para passear. Então você tem que pensar nisso. A roupa que você vai à igreja à noite ou a roupa que você vai ao teatro à noite e ao cinema não é aquela roupa que você vai sair de dia para levar seu filho para o parquinho, para tomar um sorvete. Essas coisas assim são atividades totalmente diferentes. Então dentro disso, equilibrar peças que caibam nesse armário cápsula e que dá para você frequentar todos os seus ambientes. Às vezes a pessoa consegue até pegar uma peça, uma camiseta, a noite você pega e coloca um blazer por cima, um blazer preto. a maioria das pessoas tem. Aí aquele look, aquela camiseta já se transformou num look de noite. Então é a questão do exercício mesmo da gente poder ir aprendendo. Ela falou que já está ela foi aprender armário cápsula no terceiro armário cápsula que ela montou. Então é assim mesmo, porque você tem, você tem que se, quem é muito consumista, a pessoa tem que se desapegar. Agora uma outra coisa bem interessante que eu queria deixar de falar é a questão da qualidade. Hum, verdade. Você tem menos roupa, você usa uma quantidade, você tem uma quantidade menor de roupas e você vai usar mais aquelas peças porque você tem que ir compondo vários looks com as mesmas peças. Aquilo você vai lavar mais, né? Então a costureira que vai fazer a peça dela, ela vai escolher tecido de qualidade. Porque um tecido mais baratinho, às vezes a gente até compra mas que é tecido baratinho que não é de qualidade, com duas, três lavadas você já perdeu a sua peça, né? Porque imagina ter esse pensamento todo, todo esse trabalho para elaborar um armário todo estratégico e a roupa não dura nem até a próxima estação porque se perde na primeira lavagem. Não faz sentido mesmo. Então a qualidade da peça, do tecido, né? Do aviamento, até da costura interna que acabamento você vai colocar numa peça porque já que ela vai ser tão durável, já que você investiu um pouco mais às vezes de dinheiro naquele tecido, não vai fazer uma costura feia, né? Não vai fazer uma roupa desbeiçada por dentro. Tem que fazer uma roupinha ali mais impecável. Tudo isso é pensado mesmo. Tem que ser pensado a questão da qualidade do tecido, a qualidade do acabamento, porque é uma peça que você vai usar muito e é uma peça o conceito básico também do armário cápsula é a questão da consciência ecológica, é a questão de você não se... como é que eu vou falar? O descarte, né? O consumismo, o descarte, essas coisas assim, né? Então, não adianta eu todo... não é todo, toda a estação, eu comprar peças novas. Na verdade, essas peças que a gente... a gente vai, por exemplo, agora é verão. Vamos arrumar o armário cápsula para o verão. Nós vamos tirar aquelas peças de inverno que a gente não usa no verão, pensando assim, cada cidade. Por exemplo, aqui em Vitória, às vezes, quando tem frente fria, esse final de semana foi frente fria, choveu bastante, esfriou. Então, a gente tem que ter um card, um casaquinho mais fresquinho, que é peça do inverno, mas eu tenho que ter ele aqui no meu verão, para quando dá essa frente fria, eu poder usar. E foi o que eu pensei na hora, quando você falou do blazer, que a gente põe por cima e já virou uma peça para a noite, que é a estratégia da terceira peça. Às vezes, a gente esquece de ter isso, a gente tem a peça de baixo, a peça de cima, pode ser uma saia embaixo, uma calça embaixo, uma pantacura embaixo, e em cima, uma blusa, uma camisa, uma camiseta e tal. Mas a terceira peça é o que chega por cima e às vezes muda todo o look de dia para a noite, um look mais formal, mais casual. Essa terceira peça é muito coringa, às vezes a gente esquece, ou então a gente tem um vestido estampado. E no meio da estampa do meu vestido, que é um vestido de verão, uma camisetinha, vamos supor, no meio da minha estampa tem uma cor verde, ou então rosa, sei lá. Se eu colocar a minha terceira peça por cima, que pode ser um blazer, um cardigan, um casaqueto, qualquer coisa. Até um lenço, né? Muda tudo. Isso! Verdade! Que tenha a cor que case com aquela estampa, eu já tenho ali uma possibilidade a mais de look no meu guarda-roupa. E eu não estou trocando a roupa de baixo. Embaixo continua sendo o mesmo vestido, poderia ser uma camiseta, uma calça, eu só coloquei a terceira peça por cima, que é uma roupa que multiplica os nossos looks do guarda-roupa. É muito legal isso, né? Essa terceira peça, um lenço, um casaquinho, isso tudo vai, já vai multiplicar as suas peças sem, mesmo você estando com a mesma peça, né? É isso aí. Ajudando a variação dos looks. E também a respeito da qualidade que você estava falando, até na modelagem a gente tem que prestar atenção. Que modelagem me veste bem? Que modelagem valoriza o meu corpo, né? Porque uma coisa está ligada na outra. O tecido de qualidade, como você falou, o aviamento, os acabamentos, e a modelagem que me cai bem. aquela base de modelagem que eu fiz nas minhas medidas que deu um trabalhão, mas que eu vou usar bastante ao longo da confecção das minhas peças para que eu tenha um guarda-roupa que me caia bem. Tudo isso é pensado. Ai, olha, só de falar já tenho vontade. Dá vontade mesmo. Quais são as minhas cores? Eu quero descobrir minhas cores. aí, vou deixar só dar umas regrinhas aqui. Então, o objetivo do armário de capas é economizar, é a gente comprar menos, e comprar menos, mas assim, com qualidade, porque como a gente falou, são peças que a gente vai usar mais, vai lavar mais. E ter tecido que não desbote, tecido que não dê bolinha, que não fica puxando o fio à toa, tudo isso a gente tem que levar em consideração. é a questão da consciência daquilo que você tem. Poxa, quantas vezes, gente, a gente vai, nossa, vai no armário, a gente vejo, nossa, eu nem lembrava dessa blusa. Verdade. Quanto a gente que fala assim, nossa, tem dois anos que eu comprei essa blusa e nunca usei. Eu tenho isso daqui, às vezes tem etiqueta. Tá com etiqueta ainda, né? Uhum. E aumentar a usabilidade das peças, né? Você vai usar aquilo que você tem. Você vai se vestir melhor também porque você vai aprender a coordenar suas peças. Tem gente que já sabe isso com a naturalidade, faz isso com a naturalidade, né? Dela. A gente, tem gente como a gente que tem que aprender. Então a gente vai aprendendo. Então pega, não, essa saia aqui, quantas vezes a gente pega uma saia e usa com uma blusa assim que não tem nada a ver e a gente tá achando que tá abafando. Então você vai tirar aquela porta, vai ver, nossa, tá horrível isso aqui. Não, não, isso aqui combinou bem. Então é a questão do autoconhecimento e você vai até se sentir melhor. Você vai ser até mais elogiada, gente, vai ser até mais elogiada quando a gente aprende a compor. Porque eu já tive experiência assim de roupa que eu já tenho há bastante tempo, mas assim, eu peguei e fiz uma composição diferente. Aí eu pensei, nossa, que roupa linda, vai estar bonita e tal. Uma roupa que eu já tinha há muito tempo só fiz uma composição mais interessante com aquilo, né? E a gente aprende a ser mais criativa na prática mesmo. E o armário cápsula nos permite isso. Porque a gente tem aquela quantidade limitada de peças e você tem que se virar. E na hora a gente vai vendo a coisa acontecer, mistura peças, né? E descobre que gostou, que nossa, nunca tinha usado isso. Até porque às vezes a gente fica apegada numa roupa que a gente já sabe que combina. Tal saia com tal blusa, eu sei que eu fico bonita com aquela roupa. Aí só usa aquela saia com aquela blusa. Só usa aquela blusa com aquela saia. Não é? Porque saber, assim, a gente definir o nosso próprio estilo é uma coisa, assim, difícil. Difícil de fazer. Mas, assim, a gente também pode se inspirar em pessoas. Ah, eu vou dar um exemplo. Se a Nazão ama o estilo dela, acho que ela se veste super bem. Vou tentar fazer o meu estilo igual dela. Só me falta meu dinheiro. É. Só me falta meu dinheiro. Só me falta esse detalhe. A gente vai, assim, a princípio, ah, mas você está copiando. Não. Você está aprendendo com ela. Vai chegar uma hora. Tanto você, igual criança, você vai copiando aqui, vai copiando. Uma hora você aprende. A gente, assim, uma hora, não. Agora você pega o fio da coisa, assim, aí você descobre o seu estilo e você mesmo vai montando. Mas, de início, você não sabe fazer. Você não tem uma personal style de repente ele te ajudar. Você vai pegar alguém que te inspire, que é o estilo que você gostaria de ter e vai fazer. Uma hora você já vai estar naturalmente fazendo daquele jeito, né? E como costureira, a gente tem o benefício de poder costurar a peça. Eu falei aqui do dinheiro, né? Só me falta minha grana. É. A gente, como costureira, pode fazer aquela roupa costurando a peça, né? Não vai ter a grife tal e nem precisa. Mas, a gente consegue reproduzir muitas peças. No Instagram da Maximus, por exemplo, eles vivem colocando roupa de blogueira e o tecido do lado. E a gente consegue falar Ah, só comprar o tecido e fazer, né? E, às vezes, é uma modelagem simples que a gente sabe fazer aquilo ali como costureira tira de letra e pronto. Eu fiquei zoando com isso, mas dá pra gente fazer também. Costureira tem essa vantagem. Até na falta de dinheiro, a gente, por saber confeccionar, sai na frente. Sai, porque a pessoa sabe fazer. Chega ali, consegue, compra um tecido, fica só no preço do custo, né? Quem não sabe costurar já tem aquela questão de mandar fazer ou comprar pronto, né? As costureiras não têm desculpa pra não ter roupa linda e montar o armário cápsula porque sabem costurar. É isso aí. E tem muita informação em mãos, né? Sim. Ah, uma coisa legal que eu também vejo no armário cápsula é que às vezes a gente planeja as nossas peças e começa a costurar, né? Vai uma de cada vez. E tem umas peças que a gente tem vontade de ter e nunca parou pra costurar antes. Por exemplo, tem costureira que é o sonho dela fazer um blazer. É o meu sonho costurar um blazer. Eu sei porque lá no canal eu vim pedindo blazer, blazer, blazer. Eu quero fazer um blazer. E quando a gente se planeja no armário dá pra fazer isso. Dá pra você escolher eu quero aquela calça de alfaiataria de linho clássica que eu sonho com ela desde a década de 90, sei lá. E a gente consegue incluir e ter oportunidade de costurar roupas que às vezes a gente nunca costurou antes. E é com aquele carinho de costurar pra gente um vestido tubinho preto alinhado no decote canoa. Ai, meu Deus. É um sonho. E tem peças que são desejos de muitas costureiras. E o armário cápsula como ele exige esse planejamento anterior eu acho que é legal por isso. É uma oportunidade da gente costurar o que nunca costurou antes mas sempre quis ter. É. É a questão de você sentar fazer uma lista e às vezes a gente vai fazendo vai fazendo vai fazendo e até esses básicos esses clássicos mesmo a gente acaba não tendo. Fica só com roupa de moda mesmo. Então, olha você vai pegar seu armário você vai ver não, eu preciso o que eu preciso o que eu não tenho é, o que eu preciso até que eu não tenho ah, eu preciso ter uma calça de alfaiataria você vai fazer a sua calça de alfaiataria não, eu preciso ter uma saia no estilo alfaiataria um blazer eu preciso ter duas, três camisas brancas não precisa mais que isso porque branco é branco né não vai marcar não é peça que marca ah, eu preciso ter mais o que uma jaqueta jeans são peças clássicas né ah, isso aqui eu ainda não tenho então isso aqui eu preciso ter eu faria eu vou fazer dessa forma eu preciso ter dessas peças básicas clássicas e vou dar o meu colorido era isso que eu queria te perguntar porque eu vejo alguns exemplos de armário e a pessoa bota lá três saias eu quase não uso saia eu, Fernanda né eu fico pensando acho que isso tem que ser personalizado né de pessoa pra pessoa que quantidade de o que a pessoa vai comprar ou fazer planejar tantas calças tantas blusas isso vai variar de pessoa pra pessoa tem gente que usa mais vestido por exemplo né eu acho é, eu não vou eu não uso calça vou montar um armário cápsula vou colocar calça porque aqui na receitinha que eu peguei na internet tá dizendo calça então você não gosta de saia é uma peça que você vai usar isso praticamente e olha lá você vai colocar três, quatro saias coloca uma saia não, se precisar de uma ocasião mais assim um casamento ou uma coisa que eu preciso que eu acho que eu devo usar uma saia eu vou deixar essa saia separada pra isso né você vai colocar peças que você realmente gosta de usar o objetivo do armário cápsula é você colocar peças realmente você gosta de usar pra você usar porque aquelas que você não gosta de usar já estão guardadinhas lá no seu guarda-roupa mesmo tá na hora de fazer umas doações com elas outra coisa que eu descobri na pesquisa e que eu sinceramente não sabia eu não sei se foi porque antes quando eu ouvi falar de armário cápsula eu passei por cima dessa informação sem prestar atenção eu não sei mas foi uma das primeiras coisas que você falou aqui que o armário cápsula ele é alterado de acordo com a citação tu acredita que eu não sabia e eu olhava as vezes pro conceito do armário cápsula e pensava nossa mas quem é que passa a vida inteira com 30 peças e no frio eu quero casaco e no verão eu quero biquíni eu também achava que era isso tu também achava esse negócio não dá pra mim como é que vai ser 15 peças como é que eu vou fazer isso o ano inteiro tem gente que fala que sapato bolsa acessórios não entra tem umas pessoas que já falaram aqui que entra isso isso verdade entra ou não entra na contagem tem uns que falam que contam outros falam que não contam eu acho que não contam que é roupa né mas a questão da montagem dos looks com as peças é uma dúvida mesmo que surge muito dessa questão das estações outra coisa também que não fica muito claro é esse tipo de coisa que você falou do sapato da bolsa se entra ou não vestido de festa e também se as peças que são de apego sentimental se elas devem entrar na conta ou não eu acho que não tem que entrar né porque aquela peça que ela venceu todas porque ela é minha peça preferida ela vai ficar no armário num canto especial quando tiver uma ocasião especial pra ela eu vou lembrar dela porque é uma peça especial eu não vou esquecer dessa peça mas eu acho que ela não entra na conta do dia a dia né porque o armário cápsula ele é pra ser usado usado rebatido e rebatido combinado e recombinado e as vezes a nossa peça preferida a gente não quer usar tanto isso é um pouco assim confuso né bate um pouco de frente com o que você falou de que as vezes a gente tem uma peça preferida mas não usa então é certo que a gente coloque a peça pra jogo mas se a peça é muito preferida a gente não quer esculachar a peça de tanto usar lavar usar lavar então né tudo tem que se adaptar é toda regra tem exceção né você tem aquela peça poxa eu uso muito pouco mas eu não quero me desfazer também você não vai ser um robozinho pra fazer aquilo ali e ficar sofrendo poxa não podia ter me desfeito daquela peça né mas e não vai contar essas peças assim de apego assim isso não conta não não vai contar você quer ter aquela peça no seu guarda roupa pra um dia que você quiser usar então não eu tenho um sentimento isso aqui foi minha mãe que me deu quando eu fiz 15 anos a primeira peça que eu costurei e que coube não não tá toda torta mas não deixa essa aqui guardadinha aqui verdade ai costurei é tudo igual né só muda de endereço verdade ai que legal olha Célia eu acho que é uma dúvida que vai surgir porque surgem dúvidas com esse assunto é também sobre a história a origem desse bendito desse armário cápsula quem foi que inventou esse raio desse negócio né eu pesquisei descobri algumas origens acho que seria legal a gente falar um pouco disso porque parece muito moderno coisa de de blogueirinha fashion mas o negócio é antigo né é da década de 70 esse negócio foi na década de 70 que Suzy vou falar aqui hein gente vocês não rindem de mim não Suzy Fox esse era o nome dela é vocês procuram aí no Google ela era uma design britânica que ela criou pela primeira vez esse conceito né de um armário com poucas peças mas assim peças funcionais peças de estilo peças de qualidade e que as mulheres pudessem se vestir bem e só variando as composições daquelas peças isso foi lá na década de 70 em 1985 a estilista americana Dana Karam ela já reviveu essa essa situação aí do armário cárcio quando ela criou uma coleção com apenas sete peças e ali com essas sete peças ela pode é tá apresentando ali no seu desfile vários looks com apenas aquelas sete peças que ela criou essa foi criativa mesmo que só sete inclusive foi ela que trouxe essa questão e ficou mais famosa né o armário cápsula porque na década de 70 a tal da Suzy aí teve a ideia mas foi a dona Karam que botou pra jogo né e fez ficar mais famoso desfile né desfile tem esse poder também não é só a ideia é também a imagem da ideia imagina você assistir um desfile e só passa sete peças sete peças sete peças só que vários looks diferentes bem cabeçuda ela colocou calça ela colocou tô vendo aqui ela colocou um body colocou saia um par de calças e calças ela colocou duas calças jaqueta de alfaiataria sueta camisa branca que não pode faltar nesse armário cápsula geralmente não falta é verdade e ela fez vários looks com isso e depois agora não nos tempos mais modernos né na era dos blogueiros e das blogueiras teve uma americana um blog americano Anfense acho que é assim que fala né que a Caroline ela ela reviveu isso né resolveu apostar nessa questão do armário cápsula foi divulgando né através do blog esse novo conceito de se vestir com poucas peças mas com peças que se combinem entre si a questão do desapego e essa geração mais jovem se interessa muito por esse assunto né de ah eu quero que seja ecologicamente correto até cosmético não pode ser testado em animais isso aqui é vegano isso aqui é de que origem da onde vem isso usa agrotóxico nesse algodão desse tecido é eu acho que combina muito também com esse pensamento porque tem toda uma filosofia uma ideologia por trás do armário cápsula que acho que vai de encontro essa geração aí também e a gente também vê tanta coisa né às vezes uma roupa assim ó que a gente vê no Instagram na Tássia Naves por exemplo eu olho e penso ai que linda quero aí depois dá dois dias a roupa tá lá de novo numa outra blogueira eu fico ai que linda quero aí dá mais dois dias ai que linda quero no final daquela semana completou ali um ciclo de sete dias eu olho pra mesma roupa e falo ai que linda mas não quero já enjoei já vi demais de tanto ver às vezes não dá pra esperar os 30 dias do mês correrem pro salário chegar né que é quando o salário chega que a gente compra até esses 30 dias chegarem eu já mudei de ideia não quero mais aquela roupa tanta gente tá usando tá usando tá usando que eu não quero mais comprar eu falo ah cansei só de ver é o problema da moda é isso a gente se vê tanto em tantas pessoas que a gente ou se adere logo àquela moda ou a gente faz isso aí enjoa de tanto ver né é isso aí ou então assim a gente vê uma peça e fala ai torci o nariz pra isso nunca vou usar não gostei não gosto dessa roupa ponta-cur ponta-cur uma calça curta no meio das pernas não vou usar deixa a canela de fora não gostei não gostei não gostei ai você fica nessa de não gostei um tempão ai de repente quando você começa a achar bonito você fala ai agora eu quero pronto já não é uma novidade ninguém olha pra você e fala nossa como você é fashionista você usa uma ponta-cur não porque já está todo mundo usando você está agora atrasada ai se acostumou e quer usar também pois é mas ai já não é uma novidade entendeu a moda é muito engraçadinha e o conceito também do armário cápsula pra gente estar falando é porque essa questão da consciência ecológica é o descarte na indústria deste eu estava vendo uma reportagem da menina falando a cada segundo um caminhão de roupa de tecido é queimado ou é jogado em lixeiras no mundo inteiro meu Deus então assim é um essa questão do consumismo o fast fashion isso vai levando a gente a consumir a consumir a consumir a consumir e pra onde que vai isso depois né então é essa consciência ecológica ah o que que tem eu vou comprando o armário é meu o dinheiro é meu mas tem toda uma questão ecológica por trás para onde que vai depois o mundo também é seu né o planeta é a gente essa parte também é sua viu querida a gente tem que ver que por trás disso ou depois disso tem uma consequência que vai envolver o planeta né então existe existe muito dessa questão do descarte lixões sacolas e mais sacolas de peças de roupa colocadas no lixo no descarte agora a gente não eu por exemplo você vai você vai dar uma ajeitada aí no seu guarda-roupa vai tirar aquilo que você não quer mais aquilo que né não vai entrar aí dentro do seu armário você vai fazer uma doação você vai pegar uma creche você vai pegar um orfanato uma instituição né você vai doar tem gente que faz brechó né que vem tem peças que são boas peças que quer ainda ganhar um dinheirinho ainda dá pra ganhar um dinheirinho com aquilo né com a venda daquelas peças quer vender pras amigas ou faz um brechózinho assim de garagem alguma coisa assim e consegue vender no desapega também é eu acho que é desapega né também e coloca lá pra vender e ainda ganha vai fazendo girar aquela peça outras pessoas vão usar você ganha um dinheiro ou então você pega aquilo doa mesmo né pra pessoas carentes e e doa ou então nem nem só essa questão da pessoa carente às vezes você é sua amiga você é sua irmã você é sua mãe verdade vão trocando peças né vão fazendo aquela peça viver mais né prolongar mais a vida útil dela isso é muito interessante isso é também um dos princípios aqui do armário fácil e e uma coisa legal também já pra pra costureira é que como a gente costura a gente elimina também aquela questão do uso de mão de obra barata que a gente vê tanto por aí falando tem um um tutorial um tutorial olha um documentário na netflix sobre isso eu não sei se tá no ar ainda também não sei o nome veja que pessoa bem informada tentando falar os outros que não sabe não é isso a gente esquece é mas tem um documentário que inclusive é bem famoso que mostra a situação de vida as condições dessas pessoas que fazem a mão de obra dessas peças que depois são vendidas por sei lá dois dólares e você pensa não é possível que uma peça vendida por dois dólares não tenha prejudicado ninguém e prejudicou muita gente desde a pessoa que costurou até o agricultor que plantou o algodão cheio de veneno naquela terra e pra poder fazer a fibra do tecido a própria cidade que tem esse tipo de plantação a gente vê pesquisas mostram anomalias genéticas pessoas que nascem até mesmo com problemas o bebê já vem com problema porque a água tá poluída porque tem agrotóxico em tudo quanto é lugar casos de câncer coisas assim absurdas tudo pra que a pessoa consiga comprar uma blusinha por dois dólares que ela vai lavar e na primeira lavagem desbeiçou e ela vai jogar fora vai botar aí no tal do caminhão que você falou então assim não faz sentido lógico não faz sentido lógico a gente não ganha nada com isso o nosso emocional não é alimentado porque a gente também não pode negar isso uma roupa que a gente ama uma roupa que a gente coloca no nosso corpo ela alimenta também o nosso emocional a nossa autoestima o nosso gosto por nós mesmas ela deixa a nossa imagem mais agradável e a gente gosta de estar arrumadinha então assim mas uma peça de dois dólares que vem com toda essa carga toda essa bagagem negativa não pode contribuir com isso sabe a gente tem que ter essa consciência de consumo também né sim e a questão também de da gente consumir de quem faz consumir do pequeno está muito em alta né pra poder acabar bater de frente com essa indústria aí de mão de obra escrava né e valoriza tanto né o nosso mercado das costureiras eu acho que dá um gás porque a costureira todo esse tempo no Brasil e acho que em vários outros países é tida como uma mão de obra que você pode chegar lá e falar ah eu quero trocar o zíper aí e vou pagar dois reais e a pessoa fala não e ele fala ah então vou fazer na outra que cobra um sabe e tem tudo pra mudar também a mentalidade das pessoas tem mudado e falta também as costureiras mudarem também pegarem aí essa essa injeção de ânimo e começar a se profissionalizar a cobrar mais sim e a colocar o o a costura como um grande negócio e cuidar disso a gente tem oportunidade de ver os nossos filhos crescendo de fazer o nosso horário de trabalhar de forma autônoma a gente tem tudo pra se valorizar o mercado também tá querendo eu percebo os clientes querendo valorizar a costureira a gente só precisa se impor né é se impor e a cada dia procurar oferecer um serviço de qualidade um bom atendimento né isso tudo vai gerando valor aí pelo trabalho e vai conseguindo alcançar o objetivo né do reconhecimento sim e o armário cápsula envolve assim várias coisas disso é uma ideia que combina com tudo o que a gente tem pensado e como o mercado tem se movido eu acho que a gente já tá se aproximando aí do fim do nosso podcast mas seria legal a gente finalizar pontuando algumas vantagens né de se ter um armário cápsula porque não são poucas é muita vantagem né economizar dinheiro por exemplo a gente economiza dinheiro tanto pra comprar mais roupa quanto pra acertar na compra de um tecido bom porque isso também é economizar não é só quando a gente chega lá e compra vários tecidos baratinhos que a gente economizou é possível economizar comprando um tecido mais caro porque a despeito de ser mais caro ele vai durar mais então é vantagem a gente economizou porque a roupa feita com aquele tecido vai durar bem mais vai durar mais você vai economizar não só no dinheiro que você vai pagar ter que pagar novamente se comprar um tecido de má qualidade como também no seu trabalho o trabalho que a gente gasta pra estar produzindo aquela peça pois é cruzando o tempo também a gente poder usar aquilo que realmente a gente gosta você vai fazer uma análise do seu guarda roupa de tanta coisa que você tem você vai separar aquilo que você realmente gosta então por exemplo se hoje eu estou vestindo uma peça que eu gosto eu me sinto melhor quando eu estou colocando uma roupa que eu não gosto muito daquela roupa eu não me sinto muito bem não sei é verdade é assim né até trabalho mais animada mais feliz não, eu estou com essa roupa engraçado como que a roupa ela mexe com a nossa autoestima é igual para você você está toda descabelada sei lá você está se sentindo ruim com aquele cabelo você não parece que aquilo te dá uma travada né e a roupa assim também e a vantagem do armário é que você está usando peças que você selecionou para usar porque você realmente gosta daquilo você vai poder usar mais vezes do que você gosta gente quantas vezes a gente tem gente que tem aquela roupa a gente tem aquela roupa do final de semana poxa eu gosto tanto dessa roupa mas essa roupa é só do final de semana só da ocasião tal poxa mas se eu gosto tanto dessa roupa por que eu não posso usar e o armário carro você vai movimentar mais as suas peças eu acho que a gente vai conseguir ser mais feliz com nós mesmos assim nessa questão da nossa autoestima do nosso visual e você vai economizar assim com liquidação não vai ficar igual a louca da liquidação assim chegar em tudo quanto é banca quanto é loja e quem fabrica a gente que costura né comprando tecido comprando 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 uma coisa que você nem vai ter utilidade daquilo né vai sobrar até dinheiro para investir em outras coisas livros cursos que a gente tem vontade de fazer e nunca faz às vezes um calçado também de qualidade que é uma peça mais cara dentro do nosso vestuário dá para sobrar para dinheiro para coisas assim que às vezes a gente acha que não dá não tem dá para comprar uma câmera nova se às vezes você quer colocar o seu trabalho na internet que a gente sabe do poder das redes sociais então é economia em todos os aspectos sobra dinheiro eu estava lendo uma pesquisa uma moça fez uma conta e ela percebeu que por ter feito um armário cápsula no período de três meses só em besteirinhas assim compras rápidas ela economizou acho que foi 500 dólares porque era um site gringo não sei se a gente fosse colocar aqui para o Brasil não dá para converter que não faz sentido mas analisando mais ou menos a média salarial do brasileiro acho que dá para colocar ali uns 500 reais vamos assim dizer de economia o suficiente para comprar umas 4 ou 5 peças que foi o que ela deixou de comprar dependendo do valor ali se a pessoa for comprar em uma loja mais cara no fast fashion economiza ali mais ou menos entre uns 500 ou 800 reais essas peças olha só a economia dá para gastar tudo isso em livro em curso sei lá alguma coisa assim e o conceito muito que a gente pode aplicar aqui para o armário cápsula para a gente dar esse fechamento é aquele assim menos é mais verdade você vai ter menos peças mais peças de qualidade peças coordenáveis você vai conseguir montar mais looks eu tenho certeza que a gente vai se surpreender a gente montando esse nosso armário cápsula totalmente criativa estimula a criatividade também é uma vantagem a gente usa as roupas com mais afeto como você falou porque a gente se gosta só vejo vantagens nesse negócio e quantas vezes a gente abre o armário eu não sei o que eu vou vestir eu não tenho o que vestir hoje a proposta de se ter um armário cápsula é acabar definitivamente com isso porque você vai estar planejada você já sabe quem combina com quem quer usar com o que aí essa luta que a gente tem às vezes a gente gasta meia hora 40 minutos pra escolher uma roupa e não vai ainda sai do jeito que você não quer sair pelo menos já acontece isso direto comigo acontece aqui também sim que eu queria sair não era com essa roupa que eu queria sair não tinha nada que me agradasse hoje é um sentimento de falta de gestão a gente se sente perdido ai que droga nem mando na minha própria roupa não é acho que é uma vantagem também que eu acho sensacional essa pra mim é incrível que é a da organização quando você monta um armário cápsula e você tem noção daquilo ali das suas peças tá tudo contadinho você fica com tudo tão organizado que eu acho que isso dá um sentimento de gestão de autogestão muito forte que às vezes falta na vida de muitas pessoas eu troco uma ideia às vezes com umas amigas ela fala nossa minha vida não vai pra frente nossa minha vida nada se conserta nada se ajeita aí você olha pro mundo dela em volta nossa tá uma zona dá vontade de falar meu amor você não arruma nem sua gaveta você quer que o mundo mude ao seu redor eu não falo eu não falo nada a menos que a pessoa seja muito minha amiga chegou ô querida vamos organizar essa bagunça da sua vida eu sei que a vida da gente se atropela às vezes não tem como na cozinha o armário da cozinha fica zoneado a gente tem que arrumar o armário de roupa fica zoneado as coisas do nosso ateliê costureira tem um monte de traquitana né mas eu acho que o conceito é organizar as coisas porque quando a gente tem a vida organizada a gente consegue saber onde cada coisa está e o que que a gente tem isso dá pra gente uma sensação de segurança muito grande às vezes só falta se organizar a gente vai descobrir que tem mais coisas do que precisa a gente vai descobrir que tem tudo o que precisa tem tempo de sobra sobrou dinheiro pra comprar o que quer pra estudar o que quer é organização sabe domínio da própria vida eu vejo muita gente querendo mudar o mundo e não começa pela própria vida pela própria casa pelas próprias coisas o primeiro mundo que a gente tem que mudar é o nosso e vai se refletir no restante do planeta pode ter certeza é tudo é uma questão de consciência de e mudando o seu pensamento e vendo assim por exemplo eu estou aqui com a minha mesa de corte ali é uma bagunça aí você sabe que às vezes eu falo assim minha mente está igual a essa mesa de corte cheia de toda embaralhada então vou organizar os seus pensamentos organizando os seus pensamentos organizando aquilo que está em volta a gente vai conseguir ter uma vida mais até a produção nossa no nosso trabalho ela gera ela flui mais sim uma baguncinha ou outra é normal porque a vida é bagunçada vamos assim dizer porque uma casa muito organizada é sem vida não tem uma criança não tem um cachorro é aquela casa impecável mas crua crua de vida de calor humano então assim a gente tem que entender vai rolar uma baguncinha de vez em quando mas a gente recobra aquilo ali e coloca as coisas no lugar porque é uma organização para a mente também o seu exemplo foi excelente a nossa mente fica bagunçada de acordo com as coisas que estão ao nosso redor se elas estiverem bagunçadas também ai que papo gostoso que assunto maravilhoso Célia que deu pano para a manga né literalmente eu acho que com isso a gente já pode se encaminhar para o arremate do episódio de hoje e a vida não é feita só de conceitos ela é feita de atitudes decisões uma de nossas funções aqui na rádio é apresentar para vocês as possibilidades as ideias e maneiras de fazer algo que podem e muito contribuir para a vida de vocês para a satisfação que vocês terão nas costuras porém nada disso é válido se não houver do lado daí uma atitude de mudança e claro a nossa própria atitude interna eu estou falando por mim também porque esse podcast também é para mim eu também tenho a intenção de colocar tudo isso em prática e não ficar apenas nas palavras então se você aí que está ouvindo a gente se identificou com esse conceito do armário cápsula se assim como eu você está enrolando empurrando com a barriga essa vontade de colocar o seu estilo em ordem de confeccionar suas peças preferidas fica aqui o convite para que a gente se torne aí uma pessoa realizadora de tudo isso e é sério é sério vamos fazer isso acontecer e começar claro a colher os benefícios dessa atitude dessa atitude de mudança é uma questão de autoestima sustentabilidade organização e muito mais são coisas que vão além das roupas como a gente já falou por aqui eu espero que esse podcast tenha inspirado vocês e é claro eu quero agradecer demais a presença da Célia aqui com a gente muito obrigada por essa sua generosidade esse seu jeitinho gostoso de falar aos nossos corações esse seu conhecimento que é tão próximo que a gente consegue ver que você é gente como a gente costureira como a gente foi um assunto muito legal muito obrigada Célio pela sua presença aqui Fernanda eu que agradeço mais uma vez o convite da Max o seu convite de poder estar participando aqui da Rádio da Costureira poder estar mais pertinho desse público que faz a moda acontecer e poder compartilhar esse conceito e faço suas as minhas palavras também vou a partir de agora praticar menos 10% do armário cápsula a gente não tem como fazer 100% porque o canal no Youtube a gente tem que estar sempre fazendo peças para ensinar as meninas que querem aprender modelagem e costura então não tem muito jeito viu gente esse podcast foi para nós antes de tudo né Célia era a gente que precisava ouvir isso tudo essa questão de não estar comprando muito estar fazendo muita peça para mim não vai dar muito nessa questão porque a gente tem que fazer para ensinar para vocês mas é uma coisa assim na questão assim da gente fazer e já ter consciência daquilo que está fazendo peças coordenáveis para mim já foi maravilhoso me aprofundar um pouquinho mais e estar aqui estar aqui com vocês também foi muito bom muito gostoso ai que alegria que bom deixa para a gente seus contatos você falou aí do seu canal a gente quer conhecer quer ver o seu rostinho deixa para a gente aí as suas redes sociais como é que a gente te acha nessa internet bom gente meu canal no Youtube é o canal Célia Abra toda semana eu posto tutoriais de modelagem de costura vídeos gravados agora eu estou numa fase live eu também quero experimentar mas ainda não consegui toda terça feira na hora do almoço eu ensino modelagem ao vivo e toda sexta as duas horas da tarde essa peça que a gente modelou na terça eu costuro na sexta com vocês ao vivo com as minhas seguidoras convido vocês para me seguirem por lá também e tem o meu Instagram que é o Célia Avila Blog meu Facebook também é Célia Avila Blog no Instagram eu vou colocando os bastidores vou dando dicas de costura estou fazendo alguma coisa aqui de modelagem de costura vou mostrando também então me acompanhe por lá que a gente vai se interagindo bastante e a modelagem no meu site que é o Célia Avila ponto com eu tenho no blog coloco lá os posts de moda posts dos tutoriais que eu faço para o YouTube e tem a minha loja de moldes tem modelagens prontinhas lá o pessoal que quiser conhecer a minha loja está super convidado também que demais muito legal então recomendo vocês aí que conheçam o trabalho da Célia essa pessoa super fofa esse sotaque mineirinho que se ouve mais vezes lá no canal então gente muito obrigada pela companhia de vocês aqui com a gente sempre na Rádio da Costureira nós temos as ouvintes mais maravilhosas antenadas deixa que o seu comentário interaja com a gente também que vocês ouvem a gente por mais de uma hora agora a gente quer saber de vocês também escrevam aqui pra gente e muito obrigado pela companhia de sempre compartilhe a Rádio da Costureira com as suas amigas costureiros espalha pra geral que a gente tem esse espaço aqui de amiga que costura para amiga que costura apresente a rádio pra alguém tá bom? um beijo pra vocês e até o próximo episódio até mais tchau